No vídeo de hoje, chamei uma chefe profissional para uma competição de miniverso E desafiei ela a fazer a comida em tamanho real Hoje eu chamei a Babi, que é uma chefe confeiteira, pra fazermos miniverses juntas Então temos aqui duas bolinhas surpresas Espero que a minha saia uma coisa bem legal E eu tô muito empolgada pra que saia uma sobremesa Tô muito ansiosa pra saber o que que o meu veio Eu não vejo a hora de começar a fazer a minha bolinha Vamos ver o que que saiu Temos aqui algumas opções do que pode ser Eu espero que seja um bolo ou algo do tipo Olha, várias opções E eu vou abrir um saquinho aqui pra ver o que que é Vamos ver E é um rocambole A massa do rocambole Um granulado pra colocar em cima da massa E veio também uma calda de chocolate E com isso, completamos os ingredientes do rocambole Olha a quantidade de itens que veio na minha bolinha Vamos começar a abrir Vamos ver Um pratinho Olha, um waffle Então aqui a gente tem a massa dele Aqui a gente tem uma calda de mel Chocolate e frutinhas Agora eu vou começar a montagem do meu rocambole E pra isso eu vou precisar dessa pinça Aqui eu vou abrir a massa do rocambole E eu vou colocar ele nesse pratinho aqui Agora eu vou colocar essa calda aqui por cima da massa Bem assim É, tá ficando com uma cara bem deliciosa Agora eu vou usar essa pinça aqui pra pegar esses granuladinhos E vou colocar bem aqui em cima da calda Vou colocar um outro aqui E tá ficando muito lindinho E ficou pronto o meu rocambole Agora eu só vou colocar ele aqui no forninho E vou deixar por 5 minutos Espero que fique pronto logo Vou começar colocando a massa do meu waffle aqui no pratinho Vou colocar a massinha do meu waffle Agora eu vou colocar um pouquinho de mel Vou colocar um mel aqui bem em cima do meu waffle Pra ele ficar bem gostoso Agora eu vou colocar as gotinhas de chocolate E pra finalizar, frutinhas Vou colocar umas bananinhas E só mais um morango Vou colocar só mais uma pitadinha de mel Bem pouquinho Só em cima das frutinhas Já deu 5 minutos Então eu vou tirar o meu rocambole Vamos ver se ele ficou bom É De aparência ele tá bem bonito Agora é a minha vez de colocar o meu waffle no fogo Lá Eu também vou deixar por 5 minutos E agora eu vou esperar o meu waffle ficar pronto Alguns momentos depois O meu já deu tempo Eu vou tirar Olha só como ficou o meu waffle Ele tá lindo Ficou muito parecido com comida de verdade Eu amei Eu achei muito simples fazer esse rocambole Então Babi Eu te desafio a fazer essa receita aqui na vida real Como chefe confeiteira Eu aceito esse desafio Tô aqui começando a minha massa do rocambole E fiz ela de chocolate E fiz ela de chocolate Eu tenho que misturar ela bem Pra ela ficar no ponto certo Coloquei a minha massa aqui nesse plástico Porque assim vai ser mais fácil de enrolar ela E agora eu já estou recheando Eu decidi fazer um recheio branco Pra ficar bem parecido com o rocambole do Miniverse Assim que eu finalizei o recheio Eu comecei a enrolar ele aqui E até então tá dando tudo certo Enrola e parece que eu tô conseguindo Já tô aqui com todos os meus ingredientes E como eu sou chefe de confeiteira Eu fiz a minha massa de waffle Mas ela tá muito redondinha Então pra ficar parecido com o do Miniverse Eu vou dar uma rasgadinha nela aqui na ponta Bem assim Pra ficar bem parecido Assim como no Miniverse Vou colocar uma calda de mel Pra ficar bem gostoso o nosso ovo Vou colocar agora as gotinhas de chocolate Essa é a melhor parte do nosso ovo Vou finalizar com cereja E depois mais um pouquinho de mel Tá ficando lindo o meu ovo Escolhi a cereja ao invés do morango Pra dar um toque muito mais especial no meu ovo E pra finalizar mais um pouquinho de mel E a minha massa ficou pronta Esteticamente ela não ficou tão parecida com o rocambole Mas eu vou dar um jeito nisso Pra consertar o meu rocambole Eu vou colocar uma calda de chocolate em cima dele E eu vou colocar bastante chocolate aqui Cobrindo essas imperfeições dele Vou passar um chocolate em todo o rocambole E eu já tô vendo que a aparência dele tá melhorando bastante E pra descansar que o meu rocambole ficou meio feinho Eu decidi colocar um pouco de granulado roxo E como eu fiz com a calda Eu também vou colocar o granulado em cima dele todo Bem assim Gente, e assim eu tô finalizando o meu rocambole E eu espero que pelo menos a chefe confeiteira goste dele também E assim ficou as nossas receitas O arroz da Babi E o meu rocambole Realmente A minha receita não ficou tão parecida com a do Miniverse Mas pelo menos ele teve uma corzinha, né? Eu acho que a minha ficou sim bem parecida Mas também é bem mais fácil Já que eu trabalho com isso há muito tempo É, eu gostei muito da receita da Babi E eu amei a receita da Jess Apesar de não tá tão bonita assim Tá pelo menos roxinha combinando com a coça dela E esse foi o vídeo, gente Se vocês querem que a gente faça mais vídeos de culinária Se inscreva no canal e deixe muito seu like Amo vocês!